Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fort Nelson, eu sou o Jarobi e hoje eu trago pra vocês um vídeo reagindo aos maiores bugs e glitches da temporada 4 do capítulo 2. Espero que você goste, essa foi uma ideia nova de vídeo, vamos ver se é legal, né, se tem realmente segredos aqui que a gente não conhecia. Espero que sim, dê o like se você gostar, se inscreva no canal e comente aí se você quer um episódio 2 dessa série, beleza? Lembre-se também, apoie com a tag shock na loja de itens se você puder que ajuda demais o nosso trampo. Fechado então? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, vamos lá galera, vou dar o play em 3, 2, 1, valendo! Vamos ver. Ah, beleza? Lembrando, tá, esses bugs são de um canal chamado Orange Guy, ele mostra vários desses glitches, incluindo aquele de ficar invisível que eu mostrei pra vocês, eu vi lá pela primeira vez, tá, então... Muita gente falou, ah, vi eu não sei aonde, não, eu vi nesse canal aqui mesmo, tá? Vamos lá, o que ele vai ensinar? Tá bom. Precisa da luva do doutor. Ok, até aí, beleza. Você não consegue buildar nessa parte, né? Então você não consegue subir na porta, ele diz. Ah, se você... Nossa, se você pular e usar as nuvas, você consegue ficar em cima da porta. E o cara não consegue construir pra se proteger, né, cara? Bem apelão, hein, velho? Olha lá, vem o perdidão lá. O cara nem viu, mano, e você tá lá em cima, não deu nem pra ver, velho. Ah, é verdade. Não dá pra ver, né, o cara fala, e mesmo que eles queiram, eles não conseguem buildar, então... É, basicamente você vai matar o cara. Irado, hein? Irado. Isso nem é um bug, na verdade, é uma... Ele usou a luva de uma maneira inteligente. Vamos ver, Tony Stark. Ah, essa aqui a gente já sabe, velho. Tony Stark, e aí você usa o... A armadura e ele fica invisível. Essa aqui eu mostrei pra vocês, né, no vídeo que a gente trollou os jogadores. Beleza, até aí suave. Se você usar o de armadura de novo, você vai ter uma... É, você vai ter uma armadura glitch, tá bom. Ah, essa eu já tinha percebido também. Mas é, legal, legal. Essa aqui a gente já tinha visto, deixa eu adiantar. Vamos lá, deixa eu ver. Pegou os bagulhos do doutor. Você pode usar pra pescar. Nossa, não sabia disso, hein. Isso é interessante pra caramba, velho. E agora, quando você tá jogando explosivo nas poças de peixe, velho... Dá pra pegar muito, muito, muito loot. Vem vários peixes, não vem só peixinho ruim. Vem os peixes bons mesmo. E arma boa também, então fica esperto. Quando você tá de barco, cara... Dá pra você pescar sem fazer basicamente nada, mano. É igual com a luva, ó. Isso não funciona com a mystical bomb. Ah, tá bom. É só com aquela de tirinho. Beleza, legal. Mas mesmo assim já é bem massa, né. E funciona com granada. Funciona também com tiro do barco e etc, etc. Isso já funcionava antes. Mas antes vinha peixe ruim. Agora vem peixe bom. Legal. Vamos lá, próximo. Próximo. O que que ele tá fazendo, mano? Jogou o Crash Pad no chão. Ahn... Você pode apertar de pular duas vezes, né. E aí o Jump Pad... O Crash Pad ativa. Beleza. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Nossa, isso funciona quando você tá com o Buggy Wuggy. Uou! Isso é bem da hora, hein. Da hora, hein. Isso é bem interessante usar, ó. Pra se safar se você tiver um Crash Pad. Que massa, mano. Essa eu não sabia falar a real. Irado. E será que o cara sobrevive? Vamos ver. O que que ele vai testar? Ah... Ah, Buggy Bomb não adianta na Tempestade. Tá bom. Eu não sabia dessa. É, imaginava, né, na verdade. Porque você toma dano e... Mano... Se você tá brigando perto da Tempestade e toma Buggy Wuggy, dá pra você entrar no gás, hein, moleque. Da hora. Vamos ver. Porte a Forte. Cara, da hora. Por enquanto eu tô gostando. Tô aprendendo várias coisas, na real. O Clebinho que selecionou o vídeo. Eu não tinha visto. Então, pra mim, é totalmente novo. Ahn... Buildar em volta da van usa muito material. É verdade. Ahn... Nossa, isso é muito brabo, hein. Usar um Porte a Forte e ressar o amigo. Caraca, isso é massa, velho. E tipo, são coisas meio que óbvias até, mas a gente não pensa, né, mano? Não sei porquê, tá ligado? A gente nunca pensa nisso, velho. Da hora, velho. E o metal fica construído definitivamente, né? Ele não fica construído aos poucos quando você usa o Porte a Forte. Ele builda completamente. Então, é uma baita proteção, ele falou. Vamos ler. Vamos lá. Tô gostando, hein. Quando você mira a granada de choque, mostra uma textura. Tá bom, normal. Beleza. Mas se você clicar e segurar o botão de atirar, ele vai mostrar uma granada and a shock wave. Como assim? Pera, nem se eu entendi esse aí, tio. Nossa, acho que eu sou burro. Eu não entendi. Aquele eu não entendi. Era só uma curiosidade também. Não era usável pra nada. Beleza. Esse aqui você vai precisar do Crash Pad e do... Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, ele vai editar. Keep walking until the... Nossa, que doideira, velho. Isso é irado, hein. Isso é irado, mano. Pra rotacionar. Porque o Crash Pad você já tem, né? Aliás, o Crash Pad não. O pad pra colocar na parede. Você só precisa do Crash Pad. Tem mais uma utilidade do Crash Pad. Além de entrar em box, hein. Que eu já mostrei pra vocês. Tá bom. Todo mundo sabe do... Do glitch da rampa, né? É verdade. Crouch and place the cone. Legal, legal, legal. Isso é massa, hein. É, o duro é que não dá pra ver nada, né? Mas beleza. Pelo menos a rampa dá pra ver um pouco, tá ligado? É, mas eu não sei, hein. Arriscado. O da escada ainda funciona bem também. Eu nunca lembro de usar o da escada, mano. Se você coloca uma escada sem se mover e estando no fundo da box, ela fica meio que bugada e você consegue atirar através dela, se você não sabia, tá? Vamos lá. Esse glitch funciona... Tá bom. Não funcionava por algumas seasons. E agora funciona. Equipe uma skin que você quer copiar uma pose, emote ou item. Now select game mode and we're going to save the world. Caraca, que loucura, mano. Olha o que o cara faz, mano. Eu não sei como que esse cara descobre essas vagas. Vai pro locker, select... Seleciona uma skin que você quer fazer o glitch. Travis, beleza. Seleciona o Travis. Eu nem sei o que ele vai fazer, mano. E aí você volta pro Battle Royale. Aí o Peixoto vai tá na pose... Ah, o Travis vai tá na pose do Peixoto. Mano, que doideira, velho. Dá pra usar o do Thor? O Peixoto não, era do Thor, né? Nossa, velho. Que doido, mano. Nossa, que louco, mano. Essa é muito louca, velho. Aquela é muito louca. Mano, rapidão. Vou até pausar. Imagina se termina a partida com um Renegade pai. Aí, mano, mete o Thor. O martelo do Thor ali... Pum, vira o Thor, velho. Caraca. Vira o Iron Man. Sei lá. Bota a armadura ali e vira o Iron Man. Nossa. Que louco. Muito louco. Ah, o problema é que você tem que ter a Renegade no saldo do mundo, né? É. Eu não tenho. Eu não tenho. Aí, zoa. Beleza. Tá bom. Isso não é um glitch, mas é legal de saber, ele falou. Vamos ver. Você consegue ficar parado em alguns lugares embaixo do lugar de spawn. Nossa, que viagem, velho. Ah, se você vir qualquer um aqui é porque provavelmente eles viram esse vídeo também. Aí, ó. Se você quer me encontrar, eu vou ficar aí, então, no lobby, moleque. Você me encontra aí, beleza? Vamos ver quem vai me encontrar. Eu não duvido, não. Que doido, velho. Mas irado, né? Olha isso. Que massa, velho. Tá. Vamos ver. Glitch com fenda. Ok, ok, ok. Essas fendas voltaram mesmo pro jogo. Vamos ver. Tá, ele tá mostrando onde é que tá a fenda. Até aí, beleza. Mano, achei irado esse formato, cara. Tô gostando muito de aprender os glitches, velho. Você tá curtindo? Dá o like. Se inscreve, moleque, se você tá gostando. A gente pode ver vários juntos. Esse cara sabe um monte de glitch, esse maluco. Olha lá, beleza. Tá, apareceu um novo ponto de interesse. Nossa, que doideira, velho. Olha isso. Um novo ponto de interesse. Nossa, isso aí tá com uma cara de Homem-Aranha, hein? Uma cara de Homem-Aranha isso aí. Você não acha, não? Coisa da cidade derrapada, assim. Tem uma cara de Homem-Aranha, velho. O caminhão. Igual aquela cena do filme lá, que ele passa embaixo do caminhão, tá ligado? É com a moto, né? Uma moto? Eu tô viajando, tô confundindo tudo. Pode ser. It has rifts as well. Da hora, tem um lugar novo aí. Bem massa, velho. Legal, eu não sabia desse lugar, velho. Irado, velho. Vamos ver. Será que tem mais glitches? Acho que não. Ele tá só usando a fenda. Não, é isso aí. Da hora, velho. Eu gostei bastante, tá? O canal do cara chama Orange Guys, se você quiser ir assistir. Pô, acho que ficou um vídeo massa. Deu pra gente ver vários glitches bem legais. Se você quer que a gente traga uma sequência aqui, comenta aí, tá? Eu sei outras pessoas que também descobrem glitches aí do jogo. E é muito massa, né? De ver essas paradas, velho. E tem várias que dá pra usar no jogo. Tipo, Crash Pad dá pra usar. A da Granada de Dança dá pra usar. Então, é irado. A da Porta ali dá pra usar. O primeiro de todos. Então, bem legal, mano. Espero que você tenha gostado. Dá o like, se inscreve no canal. Um abraço aí pra você. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.